e boa tarde meu povo boa tarde minha galera tô gravando aqui um pequeno vídeo galera para falar para vocês bota umas imagens aqui tô vendo trabalho e bota umas imagens para vocês e queria falar para você galera que eu não tô postando vídeo agora é porque tá difícil fazer pescaria correria para mim tá quero que vocês me entendam tá bom e logo assim que eu for tiver um tempinho com certeza eu vou postar um vídeo para vocês de peixe aí tá tô devendo esse vídeo aí para vocês vocês merecem então mas logo logo com certeza eu vou filmar um vídeo de peixe para vocês tá bom tô filmando umas imagens aí espero que você goste do vídeo assista até o final do vídeo vídeo vamos assistir o vídeo todo assistir comercial meu povo tá bom e e falar que você tem um pouco de paciência aí viu galera fazer um vídeo pequeno você quer que vocês tem um pouco de paciência aí que vai sair vídeo de peixe logo logo viu e até falei que não ia gravar vídeo de imagem porque eu já tô agoniado de tanto esperando fazer essa imagem de vídeo de peixe viu mas conte hoje eu peço que é o vhd vai vir brutão aí se deus quiser logo logo se deus quiser vou ter vai ter brutão aí em nome do senhor jesus beleza e vamos fazer imagem aí vamos espero que vocês gostem aqui tá bom eu tô vindo do trabalho um horário a tarde é um horário não sei como é que essas imagens aí se vai ficar legal espero que seja né tá bom eu vou mostrar aqui as imagens aqui da canteiro central aqui canteiro central do gramado ali beleza meu povo tá um pouco brasil aqui tá um pouco verde graças a deus tá verde tá bem verdinho tem um reflexo do sol aqui que ele às vezes dá um pouco da vida o sol né meu pessoal mas tá verde brasil através de graças a deus beleza meu povo chama que chama que vem galerinha vamos botar para subir chama 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 na pressão tchê 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 tch Espero que vocês gostem do vídeo. Beleza? As lindas imagens aqui. Passei aqui no ar. Olha só que linda. Muito bonita aqui, galera. Olha só. Espero que vocês gostem. Beleza? E vamos... Vamos botar para subir, meu povo. Quinta-feira, se Deus quiser, às 20 horas tem live ao vivo. No VHD, se Deus quiser. Vamos vir para cá fazer amizade na live do Pesca e Aventura VHD. Tá bom? Vou mostrar aqui um pouquinho aqui assim, galera. Olha essa imagem ali linda, porque gramado ali, ó. Ali é um canteiro central entre uma pista e outra. Eu estou dirigindo aqui. Como eu estou mostrando ali, ó. Esse lado ali, ó. Beleza, meu povo? E vocês tenham uma bela tarde abençoada por Deus. Segura, pião. Vamos botar para subir. Chama, chama que vem, meu povo. Tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fica aí com as imagens. Vamos. Chama, chama que vem, meu povo. Vamos botar para subir. Tchê, tchê, tchê. Segura. Chama, chama na pressão. Galera, eu vou mostrar aqui mais. Olha que linda ali, olha só. Olha. Não é bonita ali? E as árvores ali, ó. Muito bonita, ó. Linda ali, olha só. Beleza, meu povo? Fique com Deus. Tchau. Fui.